Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E antes tarde do que nunca, demorei pra trazer os recebidos da Beauty Fair Mas cá estou eu pra mostrar pra vocês E eu sei que a Beauty Fair já passou um tempinho, mas eu não podia deixar de postar esse vídeo dos meus recebidos Porque foi a minha primeira-feira como influencer, então eu tenho que mostrar pra vocês os meus recebidos E o pessoal do Insta já viu tudo no dia seguinte, eu mostrei lá nos stories Então se você não me acompanha, se você não me segue, corre pra me seguir Porque eu sempre posto lá em tempo real Mostro primeiro pro Instagram, que não é mais fácil, não é mais prático, só gravar e postar Aqui pro YouTube rola uma edição Mas eu decidi trazer pra cá também, porque eu sei que o público daqui não é o mesmo público do Instagram Então eu quero compartilhar com vocês também Meus amores, o tanto que foi difícil conseguir essa bolsa aqui de Dona Ruby Rose Vocês não tem ideia, ó, são duas bolsas, mas a gente tem várias coisas que eu vou mostrar pra vocês Ai gente, eu preciso fazer uma foto da capa assim, ó Então vamos por partes Vou começar por Dona Miss Rose, que estava com um stand maravilhoso, um espaço, né, pra digital influencer Então você entrava lá, tirava uma fotinha, né, no espaço E no final eles davam isso aqui pra quem tava com a credencial azul, que era influenciador, né E é bom lembrar que eles dão diferente, entendeu? Nunca vai ser o mesmo kit pra cada pessoa O que eu recebi da Miss Rose, um esmalte na cor roxa Eu achei tudo porque agora eu estou com a unha, minha unha tá crescendo, vou conseguir usar Esse aqui é o Duraline Ele é um diluidor de maquiagem, então sabe aquele rímel que tá seco ou aquela base que é cremosa demais Só colocar isso aqui, queridosa E recebi esse lápis aqui, delineador em gel, na cor preta Tá focando? Tá, né Vou pra Dona Ruby Rose agora Por que que eu tenho duas sacolas? Eu fui dois dias, então nos dois dias eu consegui entrar E assim, não pode, né Não é que todo mundo vai conseguir todos os dias da feira Não, você consegue agendar Você sempre tem que agendar antes no site, os estantes que você tem que conhecer A maioria era assim, pelo menos, né Então eu agendei, eu acho que foi na segunda-feira que eu agendei Porém eu fui no sábado, o primeiro dia E aí eu fui convidada por um cara dali de dentro mesmo, da Ruby Rose Ele convidou eu e a minha amiga que tava junto E aí por isso que a gente conseguiu ir em dois dias de feira E fala uma coisa pra vocês Essa sacola aqui tava super disputada Porque, poxa, o pessoal tava dando coisa pequenininha, sabe, coisa básica Aí chegou a dona Ruby Rose com essa sacola maior que meu rosto E tem duas caixas dentro da sacola da Ruby Rose Eu vou mostrar pra vocês Primeiro é essa caixa rosa aqui Que nada mais é do que os lançamentos, gente Ai, que cheiro gostoso Ruby Rose agora está com o lançamento de perfumes E lá na stand, né, quem apresentou a coleção pra gente Foi a garota propaganda do perfume Eu achei muito chique Aqui temos o Dreamer, Sweetscape, Fuse Mood e o Ego Ó, esse aqui foi o meu favorito Tanto que ele tá na metade Não sei se vocês conseguem ver Porque eu já tô usando É muito, muito cheiroso mesmo E quando você entrava no stand Você já ganhava esse álcool aqui personalizado da Ruby Rose E lá dentro também tinha um joguinho Você jogava a bolinha E dependendo de onde a sua bolinha caísse Você ganhava um prêmio Vou até deixar um vídeo aí de como era esse jogo E eu ganhei O primeiro dia, né, que eu fui Eu ganhei esse blush aqui da coleção nova Que tá tudo de live, né, Fuse Mood Tá coisa mais linda Eu nem abri, ó, tá até fechado É um duo de blushes E aí na saída você recebia essa caixinha aqui Qualquer pessoa, tá? Influenciador ou outra pessoa ganhava do mesmo jeito A minha também é diferente, tá? Os produtinhos das caixas A minha caixa veio essa esponjinha da Ruby Rose Tá tudo fechadinho, gente Eu só deixei fechado que eu queria mostrar pra vocês em primeira mão Porque eu já tô doida pra começar a usar Esse aqui é um primer facial Ele reduz a aparência dos poros e linhas finas Também é tudo da nova coleção Ganhei também uma bruma fixadora Eu não tenho muito costume de usar bruma Mas minha amiga me indicou Minha amiga Tainá disse que é muito boa pra usar Então, vou começar a usar, ó Ela é glow Tá vendo? Relaxinha E cheirosa Tá muito cheiroso E também veio os sachezinhos pra gente testar os serums Esse aqui é o Serum Detox Anti-oleosidade Serum Glow Antioxidante E Serum Boost Hidratante Eu vou aproveitar pra mostrar os recebidos do segundo dia da Ruby Rose Já que estamos falando dela No joguinho, eu ganhei dessa vez Ainda bem que foi também diferente Eu ganhei a boricelar da linha também nova deles On e off de skincare Na saída, eles deram novamente essa cola E dessa vez veio só uma caixinha Porém, os perfumes estão aqui dentro E assim, tem bastante coisa repetida Por exemplo, os serums Vieram os três repetidos Ah, uma pausa aqui, galera Eu vou fazer projeto fim de ano lá no meu Instagram Uma semana cheia de conteúdo E quem mais interagir No fim da semana eu vou escolher três ganhadoras Pra enviar uma caixa cheia de maquiagem E com certeza vai ter coisa também da Ruby Rose Porque tem coisa repetida Tem esponjinha repetida Então já vão lá me seguir E fiquem de olho no projeto Como eu tava falando Eles mandaram os perfumes também Os quatro perfumes Outra esponjinha O álcool da entrada E o que veio diferente dessa vez Foi o corretivo Eu acho que ele é um pouquinho escuro pra mim Mas tudo bem, não tem problema Eu quero testar do mesmo jeito Pra ver como é a cobertura dele E veio também um pó compacto Agora indo pra arte cosméticos Confesso que eu não conheci ainda essa marca Conheci por conta da feira É muito bom também Porque a gente conhece marcas assim Que não faz a mínima ideia que existe, né Eles apresentaram também a coleção deles Porque é uma marca completa Tem tudo que vocês imaginarem Aqui nesse folhetinho, ó Tem tudo Tem linha desde skincare Até maquiagem É bem completo mesmo E deles eu recebi Esse trio de sombra E esse rímel colorido Na cor rosa Pink Pra combinar com a minha unha Dona Phelps agora Coisa de cabelo Minha sacola tá arrebentada Arrebentou lá na feira Mas tudo bem Assim que você entrava na feira Tinha uma moça Dando papelzinho de vale-brinde E esse álcool aqui 70 da Phelps E aí era só você passar Pelo stand da Phelps E trocar Eles davam isso daqui Que é um sachezinho, né Do shampoo e condicionador Da linha Vegan Oil deles E como eu fui dois dias Eu recebi duas vezes Então eu tenho dois álcools E dois sachezinhos Eles também tinham Um espaço pra digitar o influencer Eles analisavam ali O seu perfil O seu Instagram E deixavam você entrar, né Pra conhecer as novidades E na saída eles deram Essa sacola aqui, né Que é uma coisa mais chique E dentro veio Essa miniatura aqui do kit Da linha X-Force Shampoo e condicionador E esses sachezinhos aqui Pra gente testar E também a gente damos Um horário na gama Gente, eu já tive chapinha Já tive secador Dessa marca Foi muito legal A gente conheceu O lançamento dele Que é um secador Super lavinho E eles deram pra influencers Essa Moon Cleaner Que é o que? Uma esponja de limpeza E meus amores Não é pouca coisa O negócio aqui Tá chique Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ela é bem macia Eu gostei bastante Porque eu tenho várias dessas aqui Só que elas são duras, né Essa aqui eu achei bem molinha Tem 14 vibrações Olha isso Você consegue aumentar Ou diminuir Aqui tem a entrada Pro carregador Ela vem, né Com cabo USB E 8 mil pulsações sônicas Por minuto Achei tudo Já no stand da InstaBeauty New York Que também é uma marca nova Onde a gente teve um workshop Com o Edu Vou deixar uma fotinha aqui Do pessoal Foi muito bacana Ele compartilhou várias experiências Com a gente E no final do workshop Nós ganhamos Esse kit aqui Uma cartela de cílios A base é bem fininha É do jeito que eu gosto Vem com aplicador também E unha postiça Fui também no stand Da Zinzin Zinzin é uma parceira minha Desde 2020 Tenho vários aqui O protetor labial da marca E como eu fui dois dias Eu ganhei duas vezes Que eu não sou boba Ele só perguntava Se você estava seguindo lá no Insta Se não tivesse Era só seguir Que ganhava também E eu como sou parceira deles Já sigo há um bom tempo Então eu ganhei Essa manteiga de cacau Aqui ó Da Zinzin Duas né Porque eu fui dois dias E amei Vai achando que a gata Tá fraca Meus amores Vult Lá tinha a stand Do grupo Boticário O grupo Boticário Tem várias marcas Tem Eldora Tem Vult Nina Secrets Nessa ida Era só você falar Que você era influenciadora Mostrar a sua credencial Que eles davam Essa bolsa aqui Da Vult Vou mostrar pra vocês O que eu ganhei deles Vem aqui um papelzinho né Falando do grupo Boticário Ganhei este batom líquido Aqui mate Esse aqui foi o único Que eu abri Pra mostrar lá no Insta Ele é tipo um rosinha Não chega nem ser nude né É um rosinha Ganhei esmaltes Cor pink Da Vult Eu tenho já esmalte Da Vult Gosto bastante Na cor vermelho Ainda bem Porque eu tava sem esmalte vermelho Essas amostras aqui Da Bio Oil Que é um gelzinho Pra pele seca Essa sacolinha aqui É da Kai Show Que é uma marca de produto De cabelo Não conhecia também Conheci na feira E gostei bastante Olha o potão De creme de hidratação Que eles me deram Essa daqui É banho de verniz E esse spray aqui De intensificador De brilho Além de ser intensificador De brilho Ele tem um cheirinho Muito bom Vou até passar É muito cheiroso No stand da Truss Onde eu encontrei A Fran Tem até um vídeo Aqui com ela Maravilhosa Eles deram Esse sachês aqui Pra gente experimentar É a primeira vez Que eu vou usar Vou testar um produto Da Truss Já tô super ansiosa Esse aqui é o shampoo Bidimensional Máscara de proteína E máscara lipídica Miss Lari Também Temos recebido De dona Miss Lari Cria muito uma parceria Com a Miss Lari Fica a dica aí É um serum Antipoluição Gente Eu achei a feira Esse ano muito fraca Tanto que a maioria É sachês Eles estavam dando Mais sachês E não produto Físico em si E eu lembro Que antigamente Eu vi os vídeos Aqui no Youtube E as pessoas voltavam Com aquelas sacolas Com aquelas malas Cheias de produtos E tipo Eram produtos mesmo Não sachês Mas tudo bem Não vamos reclamar Esse aqui eu admito Que eu não me lembro Porque eu não lembro De ter visto O stand da Bella Mas enfim Aqui tem coisa da Bella Tem finalizador Aqui tem um shampoo De crescimento capilar Esse aqui eu me lembro É um creme hidratante masculino Que era onde o cara Tava fazendo o cabelo Ao vivo Esse daqui também É mais um da Bella Tratamento capilar intensivo E esse aqui É da Retro Essa marca que eu conheço Liso Mágico E também passamos No stand da Eiko Que agora é a Eiko E da Bella Elas estão ali juntas E como eu estava com a Joyce A Joyce é embaixadora da Eiko Então a gente entrou Para dar um oizinho Para as meninas Elas não estavam dando kit Para influenciadores Mas como a Joyce Mas como a Joyce é de lá Embaixadora Elas deram mimos Para a gente Que estávamos juntas Essa aqui Eles até foram bons Porque é uma máscara grande Não é um sachêzinho pequeno É uma máscara grande É uma máscara capilar Manteiga de abacate E por fim Essa sacola da Eiko Assim que a gente entrou A gente já viu Um monte de gente Segurando essa sacola da Eiko Gente Meu Deus Precisamos Precisamos Só que eram sachês Loção de limpeza E demaquilante Da Eiko Creme para massagem modeladora Esfoliante Gel detox Creme para mãos e pés E máscara ultra hidratante E eles mandaram também Duas coisinhas Que valeu a pena Até um cheiro muito bom Que é o chazinho deles E foi isso amigos Não foi tanta coisa assim Porque eu fui só dois dias E é muito cansativo Você pensa que consegue ver Todos os estantes no mesmo dia Mas não consegue É muito grande Então você tem que marcar horário Tem que seguir o mapa Porque se você não segue o mapa Você se perde lá dentro Porque é muito grande mesmo Mas ano que vem Com certeza eu vou Então eu vou me programar antes Vou escolher ali As que eu quero visitar A gente dá horário Para não deixar em cima da hora Ah e outra coisa O preço lá é mais barato Porque é direto da fábrica Porém eu não comprei nada Nenhum produto Só fui mesmo para conhecer a feira Para conhecer as marcas Para gravar bastante conteúdo E conseguir até receber Algumas coisinhas E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixe comentário aqui E me siga lá no Instagram Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau